Você já percebeu em alguma situação uma pessoa que você considerava sua amiga de repente desaparecer da sua vida? Daqui um pouquinho de tempo você descobre que ela está andando por aí, falando mal de você, que não gosta de você. As pessoas perguntam para essa pessoa, mas por que você não gosta dele? Por que você não gosta dela? Ela nunca vai encontrar uma resposta objetiva, porque você jamais deu motivo para que esse sentimento entrasse no seu coração. Sabe o que se chama isso? Inveja. Tem gente que se incomoda com seu silêncio, com seu sorriso, com tudo que você conquista. Por isso, eu te dou um conselho, mais uma vez te dou esse conselho. Tome muito cuidado com quem você chama de amigo, com quem você coloca no seu ciclo de amizades. Nem todos nasceram para você. Você não nasceu para todos. A vida é assim. E não fique triste quando essas coisas acontecerem. Na verdade, você não perdeu um amigo. Você não perdeu uma amiga. Você recebeu de Deus um livramento. tanto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto